E salve, salve, rapaziada! Chegando aí com mais um vídeo do nosso artileraço, o garoto Neumar. A gente tá aí no time do Aston Villa, já tá chamando a atenção de times grandes como o poderoso Real Madrid, mas sabemos que precisamos jogar muita bola ainda pra chegar um dia em um time desse patamar. Ganhamos um prêmio aí por uma vitória no Clássico, vamos elogiar o time inteiro, né? Não vamos ser um cara rebelde mimado ali. Temos mensagem também da nossa agente e a torcida ama quando você revela como são os bastidores do Clássico. A gente tá aí, mano, dando ótimas entrevistas. Temos uma graninha aqui pra comprar mais algumas coisas pra evoluir, cara, e vamos construir uma sauna. Isso aqui é fundamental pra melhorar em 10% os treinamentos e mais um ponto de frieza. Vamos construir também uma piscina, isso aí tem que ter o luxo, né? Tem que ter o lugar pra relaxar. Temos 71 mil ainda, eu tenho alguns investimentos e vamos fazer mais um, aplicativo de celular. Temos 3 pontos em habilidade também, vocês estão ligados que a gente tá focando um pouco em condução pra ele ter mais agilidade e ao mesmo tempo mais habilidade. E posição do ataque vai ser interessante. Agora já temos 78 ali e o nosso overall no total já chegou nos 80. Sabemos que aqui, mano, no EAFC evolui muito rápido. Estamos aí na terceira fase da Carabao Cup e vamos encarar agora o Chesterfield. Nas redes sociais os caras estão animados pra esse jogo, hein? Mas vamos tentar estragar a festa deles. E o primeiro investimento que a gente já recebe os retornos. Será que... Ah, deu prejuízo, moleque. Lucro aí negativo, é o time de esportes. Temos vários treinamentos já concluídos com nota máxima e vamos tentar, mano, melhorando cada vez mais o da finalização. Vamos pegar agora a sequência. Em bola parada já temos 100% na falta no treino de pênalti e agora um pouco de cruzamento. Porque atacante também, mesmo sendo centroavante, ele tem oportunidade de mandar uma bola na área dependendo do tempo e do posicionamento. E bora pra mais um, ó, de condução. Já fechamos ali os indicadores. Agora colete troféus. Moleque já tá com 78 de finalização, hein? Se bora. Começamos aí com o nosso outro ponto ali. Batendo bem. Vem mais esse maluco aqui. Capricha. Eita, bati mal, véi. Agora é o moleque, hein? Não, 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 não somos nós. Agora vai ser? Também não. A gente é o último. Bateu seco certo. E é contigo, garoto Neumar. Tranquilo. Deixadinha de leve. Já temos a nota máxima. Mais uma bola colocada ali não deu certo. Mas no rebote deu. E vamos. Vem, goleiro. Vem, goleiro. De cavadinha. Tá lá dentro, moleque. Tamo bem, mano. Tamo bem. Goleirão saiu. Essa bola ainda tem ângulo pro chute. Peguei mal demais, véi. Vai, garoto Neumar. Vai, garoto Neumar. Ah, pega não, goleiro. Ai, danado. Toma lá dentro. Não dá, né, véi? Fica difícil pro goleiro. Mais uma cavadinha. 100%. Vamos lá. Será que chega nos 20 mil pontos? Ah, errei, moleque. Último pênalti. Último chute, aliás. Pra fora, véi. Mas tá de boa. Nota máxima. Tentativa aí, mano. Última tentativa. Cruzamento. Vem bola forte. Forte demais. Goleirão danado. Safado. Chegou ali. Vou mandar essa na segunda trave, hein. É contigo, moleque. Bateu bonito, mas fora do quadrante não adianta. Vou mandar rasteiro. O que eu faço, hein, cara? Vou tentar mandar ali, ó. Na primeira trave. Também não vai. E agora? Desse jeito. Isso, viu bonito. Isso aqui não acerta, né, mano? Tá faltando o quê? O gol. Bola fechada aí. Na moral, no travessão. Tu tá de sacanagem comigo, véio? Tu tá de sacanagem. Vamos mandar assim, ó. Será que vai dar bom? Passou, passou. Mais o curva. O curva horrorosa. Essa aqui vai dar de boa, ó. Se liga. Passamos ali do primeiro pontinho. Cabeçada. E cheia a nota B. Vamos melhorar pra próxima. Simbora coletar esses troféus aí com nota máxima, hein. Começamos bem. Tá concentrado, garoto. Vai ter mais um aqui. Tranquilo. Passa por esse. Tá de boa, hein. Tá rápido, danado. Vamos, vamos, vamos. Passei, passei. Vem marcação. Vem marcação. Vamos, 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 vamos. O maluco tá marcando. A gente consegue escapar dele. Giramos. E agora lá na frente. Ah, sacanagem, mano. Passei pro errado. Mas deu bom aqui, ó. Deu bom. Esconde dele. Isso. Ah, mano. Eu perdi essa bola, véio. Eu tô de sacanagem. Voltou lá no início. Brincadeira, hein. Brincadeira. Brincadeira. E agarra ali. Passamos por trás dele. Boa, moleque. Vai tranquilo, ó. Vou passar aqui. Já era. Tchau. Tchau, bebê. Vamos passando de novo. Deixa ele na saudade. Isso, garoto. Tá bem demais. Vai protegendo a posse de bola. Tranquilo. Mais um. Vamos pro máximo. Conseguimos. Nota máxima. Então é nível 12. Só faltou o cruzamento preciso que a gente tem que treinar mais pra frente. Vale lembrar que no link da descrição também você pode adquirir o EA FC 25 tanto pra PS4, PS5, Xbox num preço surpreendente. É a versão ultimate e a mais top de todas por apenas 279. Vale lembrar que numa PSN aí da vida você tá pagando quase 500 reais. Tapa ali pro moleque. Bora sair em velocidade. Cadê a opção, véi? Cadê os malucos? Todo mundo marcado. Capricha essa por cima. Cavadinha na moral. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. E rolou. Deu de graça. Krakenel. O garoto é bom de bola. O zagueirão foi cortado e deu no pé do artilheiro. Aí papai, perdoa não. Bota a bola na rede na categoria do 99 do Aston Villa. Afasta a zaga de qualquer maneira. A bola vai sobrar no moleque. Liga o modo turbo. Acelera que eu quero ver quem é que chega perto. Ele é uma máquina de correr. Vai pra linha de fundo. Vem goleiro, vem goleiro, vem goleiro. Ajeitou pro fundo do gol. É do Aston Villa. Mano, a gente tem que botar no ultimate próximo jogo. Tá atropelando. Tá fácil ali na velocidade. Marcação não acompanha, né? A gente sai livre. Chesterfield aí no segundo tempo, hein, molecada? Os caras estão sem criatividade nenhuma. Vai dar pra gente puxar o bonde aqui, ó. Vem com o pai. Já toca no meio. Já vai. Vai em disparada. Ah, mano. Não demorou. Era pra lançar pra gente ali. Tem passagem aqui. Vamos puxar ela pro meio. Marcação veio. O toque. Tô contigo. Recebe. Aí. Na boa. Nada. Nada. Fominha na trave. Eu jurava que seria gol, cara. Mas tabelamos direitinho, hein. Na moral. Ah, agora eu... Agora eu dei mole. Ih, recebeu na cara do gol. Posição legal. Nada, não. Tá marcado impedimento. Ainda bem, velho. Se eu perdesse esse gol sem ser impedimento, Eu ia ficar louco. Recuperou aí o Aston Villa. Bola enfiada pro Krakenel. Vem o goleiro vindo. Vem quente. Limpou. Olhou pro gol. Bateu. Perdeu. Meu Deus. Caraca, velho. Ele é canhoto. Eu cortei pra perna esquerda só pra tirar o goleiro ali no primeiro momento. Ah, não pode, velho. Não pode perder um gol desse. É brincadeira. Tem mais Aston. Tem mais bola. Krakenel. Vai, goleirão. Pega lá dentro, velho. Aí não tem pra ninguém. É gol do Aston Villa. Do 9x9. Krakenel. Com cara de uma correira. Galera falando aí. Por conta dos olhos deles. Dele. Mas é o estilo, né, mano? É a aparência do garoto. Mais jogada. O pai tá passando, hein? Botou pra correr. Posição legal. Mas muito legal. Vai correndo ela pro meio. Vamos lá, vamos lá, garoto. Só ajeita pra mais um do Aston Villa. O adversário é muito fraco, velho. Mas a gente tem que aumentar esse nível aí pro próximo jogo. Bora de ultimate. Já pegamos a mãe aqui no modo simulação. É mais cadenciado o jogo. Mas mesmo assim ainda é meio fora da realidade. Amei ele, hein? Perdeu, hein? Perdeu, seguiu pra gente. Se bora. Manda pra correr, irmão. Vai, garoto. Vai, Krakenel. Vai, Krakenel. Botou na frente agora. Vem o goleiro de novo. Penteou. Aí sim, moleque. Que golaço. Virou passeio. Virou massacre do Aston Villa. Krakenel. Uma rebola na rede. O moleque não perdoa. Chamou o goleiro pra dançar. Deu aquela finta no rolinho estilo futsal. E com o gol aberto, mano. É só tocar na saída. Humilhei. Passei por cima do goleiro. Suizão vai deixar mais um ataque aí pros caras, hein? Pra tentar fazer o golzinho de honra. Bora ajudar aqui na defesa. Pegamos o parra aí. E mandamos pra frente. Fim de jogo. Um partidaço do Krakenel. Meteu cinco ali, mano. Todas as participações, né? Três gols, duas assistências. E bora levar a bola aí pra casa. Red trick da máquina. Bora então tentar o nível máximo aí no único treinamento que a gente não conseguiu. Que é o de cruzamento. Tem que caprichar, hein, velho. Tem que caprichar. Mandou ela fechadinha. Vai finalizar, garoto. Isso aí. Começamos bem. Fazendo o gol. E agora o cruzamento. Esse vem na moral também. De cabeça, cabeceou de costas. Mas, cara, somou ponto, pelo menos. E agora? Na primeira trave, o zagueirão. Cara, vamos bater essa mais aberta. Fechando. Ufa, goleiro. Já temos o nível C ou B, hein? Acredito. Vamos lá. Pegou, mano. Tem que passar aqui agora naquele quadrante ali. Passamos. Cabeceia, meu filho, pelo amor de Deus. Cabeceia lá pro gol. Os caras estão sem vontade. Vai mais uma. Passou ali. Mas ninguém finaliza. Finalizou. Tá bugado essa bagaça, velho. Tá bugado. A gente faltou um ponto pro nível A e deu bug. Mas já temos o nível 13 e mais três pontos. Eu já tinha outros três. Temos seis agora pra habilidade. Mano, aqui é muito sem noção, né? Sinceramente. Eles evoluem muito rápido. Eu tô focando mais em condução. Mas agora, é, vamos de condução. Porque isso aqui ajuda pra caramba, né? Ele fica habilidoso. E vamos fechar mais uma em equilíbrio. Cara, dois pontinhos em equilíbrio. Alcançamos agora 81 pontos. Calendário aí, hein? Ó, na Premier League a gente tá numa péssima fase. Não, cara. Tamo em décimo segundo. E tamo aí na Emirates FA Cup também. Ainda não duelamos. O adversário já tá definido. É o Everton na Carabao Cup. E tamo na Champions também, né? Vencemos aí na estreia. Mas agora o nível tá aumentado. Vamos encarar o Whipswich. Vamos encarar o Whipswich Town. É o adversário. Jogo fora de casa. O nível aumentado. Mas vamos chegar até o máximo do máximo. Pra ficar bem desafiante. A time já pega a primeira. O Krakenel tá esperando a bagaça aqui, ó. Vamos tentar se posicionar, né? A marcação fica fechando ali. Moleque puxa pra cá. Puxa pra lá. Vamos chegar junto, ó. Encosta. Pra trabalhar. Vai movimentando. Toca essa, ó. Tô aqui no meio. Já se aparece pro jogo. Vamos lá, meu garoto. Liga o turbo. Vem com o pai. Toma ali bola. Tô passando. Vai, vai, vai. Mandou muito atrás, né? Pelo amor de Deus. Devolução ali pro meio. A jogada pode ser boa. Vai tocando o Aston Villa. Tô marcando. Olha só como o nível aumentado. A marcação fica bem mais difícil, né? Os caras tão em cima. Só que a gente tem habilidade aqui pra girar. E sai daí, camisa 10. Tá atrapalhando tudo. Abre esse jogo, garoto. É bola na moral, na boa pro Acunha. Tô na grande área. Se cruzar é gol. Se cruzar é gol. Ai. Quase, quase. Voltou de novo, ó. O time tá com vontade. Recebe o garoto. Girou bonito. Olhou pro gol. Bateu. Colocado de perna ruim. Que é a perna direita. Mas, ó. O giro foi na moral. A bola colocada aqui, não. Os caras tão trabalhando ali, ó. Tentativa. Foi pra lá, pra cá. Tentou. Uma caneta. Deu ruim pra ele. Se manda. Olha o pai passando. Não quiseram tocar, velho. Mas tô contigo, ó. Apareci, mano. Vai tocar nada. Sozinho de novo. Recebe o garoto. Vamos tentar ir pra cima. Marcação tá ali. Ele dá uma pedalada. Ele puxa pra lá. Ele puxa pra cá. O cara só vai de ré. Tá igual o Davi Luiz lá no Flamengo. O cara nunca dá bote. Só vai correndo pra trás. Bola no... Krakenel. Solta. Uma paulada de perna esquerda. É isso, mano. Agora tá muito mais difícil. Marcação em cima. A gente consegue achar um espaço ali pro chute. E vai ter bola na baguncinha, hein. Vai ter bola na baguncinha. Ela vem na primeira trave. Tirou a defesa. E o nosso companheiro ali recua ela pro goleiro. Já vai dando ruim. O Ipswich Town recupera a posse de bola. Ajeitou pro chute. Bono. Muito bueno. Vamos lá, vamos lá. Pede essa. Já dominou. Liga o turbo. Acelera a jogada. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Pra cima deles. Ajeitou. Puxou na perna. Mano, tá difícil de chutar. Rola essa bola. Vai, vai, Karekation. Pro pai. Pro pai. Domina. Bate de primeira. Nada de dominar. Volta de novo com a gente. Já trabalhei essa. Volta no calcanhar. Ficou difícil. Ah, tentei mandar pro cara do meio, velho. Era só girar ali e tocar pra ele. E lá vem o contra-ataque. Vai dar ruim pra gente. Vai nada. O time já recupera. Bota ela no chão, pelo amor de Deus. Trabalha essa jogada. Isso, garoto. Do jeito que a gente adora. Pra correr. Não tem um filho de Deus na área. Vamos pra cima deles. Cortou pro meio. Quem aparece? Deixadinha pro meio. Volta. Recebe. Olha pro gol. Oh, mandou uma cacetada ali. Defesa do goleiro. Segue o time do Aston Villa pressionando. Epswich Town. Chegou no chutaço. Pra defesaça do Bono. Pode ter mais um ataque aí pro Aston. Vamos, Aston Villa. Cara, capricha pelo amor de Deus. Tô acompanhando a jogada, hein. Se mandar ali vai ser top. Vai, vai nada. Eu nem pedi porque eu sabia que ele ia mandar errado. Mesmo assim o cara mandou. Fim de jogo. Zero a zero. E olha só, mano. A nossa gente já tá mandando papo reto. Pra gente tentar um time que esteja no nível acima. E olha só, rapaziada. A oferta do West Ham. Tem negociação com o Chelsea, o Brighton. E também o Barcelona. Cara, se a gente tava assim meio orientado lá pelo Real Madrid. Mas quem tá querendo realmente se interessando aí é o time do Barcelona. Nosso contrato atual com o Aston Villa tá de boa. Inclusive a gente pode pedir até aumento com eles. A gente já conseguiu todos os objetivos. Mas por enquanto eu vou pensar bem, hein. Se eu renovo ou se eu aceito de repente o desafio de jogar num time como o Barcelona. Eu vou fazer o seguinte, pra garantir aqui eu já vou meter um pedido bizarro de aumento. 150 mil. Cara, 150 mil a gente tem que concluir. Parece que tudo já concluiu, né. A gente já tem automaticamente esse salário, é isso. Pra próxima temporada. Vamos ganhando uma grana aqui também fazendo um ensaio fotográfico patrocinado. 50 mil euros. Vamos gastar uma grana aí no Halloween quando tiver disponível. Temos investimentos disponíveis. Mas mano, o investimento aqui só tá dando ruim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou investir em comprar as coisas aqui, os objetivos. Já ganhei grana em tudo quanto era a opção, né. E de pontos ali também. A gente melhorou vários overais comprando coisas. E no momento a gente não tem nenhuma disponível, né. Só coisa que não vai dar nada. É, já compramos aqui ó, cama elástica e tudo mais. Vamos doar dinheiro aí pra reservas naturais. Champions League, sua linda. Segunda rodada adiante do Bayern de Munique. É o novo formato aí da Champions. Que mano, é bem diferente do original, né. Mas os caras quiseram mudar. O EFA mudou. E é isso aí. Bora pro combate. A gente tá em segundo. Uma vitória em um único jogo. O Bayern perdeu na estreia. Aí o Kimmich já vem arrancando, vem trazendo essa bola pro Bayern de Munique. Cruzamento perigoso, defesa afasta. O pai tá aqui ó. Tô sozinho contigo mano. Bora pra cima desse zagueirão. Vamos encarar. Vem pra cá que eu vou pra lá. Ele vai, ele vai ficar nada. O Pamecano bem demais no bote. Faz o pivô craquenel. Boa garoto. Já bota essa bola no chão ali. O Caicedo vai caindo pela direita. Vai tocando pro Rancey. Voltou de novo nele. Caicedo armando. Pensando pro time. Eu não pedi bola, velho. O problema que tá aqui. O Aston Villa tá forçando o passe pra gente. Mesmo com marcação em cima. Eles vão tomando conta do jogo. Mais um ataque aí com o Kimmich. Vai chegando. Bola de frente pra área. Mússia lá. E o Bono manda pra escanteio. Vamos ajudar essa marcação aqui. Bonada. Vou é pro contra-ataque. Toma essa bola. Ah mano. Vai, vai, vai time. Toma, 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 toma. Quase toma. Toma o gol. Bono salvou de novo. Vem bola, vem bola. Tenta atirar ali. A sobra é deles de novo, cara. Erraram. Agora, agora. Vamos lá pro contra-ataque. Mete esse tapa ali. Vai, Tilemans. Abre o jogo, mano. Manda pro pai então, ó. Tô contigo. Um, dois. Toca e passa. Passa. Passa, meu filho. O cara desanimou de passar, véi. Tá de brincadeira. Aí, Krakenel traz ela pra meiuca. Pensa na jogada. Tá, belou. Passei na... Ai, não tocou. Ele esperou, mano. Brincadeira. Chegaram, invadiram a área. Bola pro Harry Kane. O Kane para de novo no Bono. O crack do jogo até agora, né? No mínimo, três defesas difíceis aí do Bono. E essa na área. Mais uma. Mandou pra escanteio. Ah, vai o Coman. Mandou na bagunça. A defesa tenta atirar. O pai tá sozinho. Ai, mano. O que esse maluco fez, véi? Aonde ele mandou essa bola? A gente vem buscar. Krakenel. Krakenel. Perdi de graça pro Muciala dele. Do Coman pro Harry Kane. Perdeu. Ia ser culpa nossa, cara. A gente foi desarmado ali. Outra jogada. Harry Kane. Ajeitou pro chute. Cadê alguém pra marcar, véi? Cadê alguém pra marcar o Harry Kane? O alto é tua, Bono. O pai tá passando, ó. Liga esse contra-ataque. Saiu bem demais o Bono. É o crack do time. Aí abrimos. Boa jogada no Acunha. Vamos, camarada. Vai, Runcay. Boa. No Acunha. Encosta, crack. Ah, não toca, véi. Eles preferem voltar a jogada. A gente faz o pivô aqui pro time ir pra frente. Vem mais uma, ó. Agora sim. Tocaram. Vamos, vamos, meu filho. Passa. Boa bola. Tocamos pro Jaden. Ah, mas demorou três horas e não tocou, véi. Eu passei sozinho. Volta, volta. Vamos ajudar. Vamos lá. Não deixa tabelar aí, não. Pegou, mas pegou. E voltando pra eles. Mousse. Ah lá. Bono salva. Outra, outra. Vai só salvando o time, o Bono. Cara, estamos segurando um 0x0 aqui. Importantíssimo. Tirou em cima da linha. Vai, time. Vai pro contra-ataque. Bota pra correr. Vamos lá, cracknel. Disparando. Aí o Pamecano tá marcando. O Pamecano é malandro. Ele não deixa a gente ficar livre. Bota no chão de novo, time. Tô aparecendo no meio, ó. Sozinho. Isso. Já distribui. Boa. Passou. Passou é nossa. Aí é sucesso. Trabalha no meio, cara. Vai, meu filho. Ó. Vai sozinho. Sozinho, cara. Ah, mano. Os caras forçam demais. Vai mais uma, garoto. Vai mais uma, garoto. Vamos lá. Tem abertura de jogo. É isso. Vamos lá, Aston. Vamos, Aston Villa. Tem que ser agora. Cracknel corre pra grande área pra esperar o cruzamento. Se vier. Não veio. Agora. Agora. Ah, mandou no chão, mano. Trinta jogadores do Bayern ali. Ele manda a bola no chão ao invés de fazer o cruzamento. E vai acabar o jogo. Vamos ficar no zero a zero de novo. O Bayern pressionou, martelou. A gente não teve chances claríssimas aí de gol. Mais na raça do que qualquer coisa. A gente segurou um pouco a bola no ataque. Mas temos que melhorar, mano. Mas agora ficou divertido. Agora ficou no nível bem, bem complicado. E é isso, ó. Já chegamos aí pra jogo de Premier League encarando mais um time gigante do futebol mundial. Dessa vez, os Diabos Vermelhos do Manchester United. Vamos lá, garoto. A gente tem que focar mais, né? Tem que buscar esse golzinho aí e voltar a marcar no campeonato. Ganha, ganha, garoto. Ele é bom ali no pivô, né? A gente ganha normalmente todas aí pelo alto mesmo, não sendo tão grandalhão. 1,80m. Vai bola. Antigo craque. Dispara, meu garoto. Tentei arrancar ali. Marcação tava ligado. Aí o Antony Rodopio vai recebendo a bola. Vai tentando alguma coisa. Vai começar a girar. Quer ver? Até no videogame, mano. É desse jeito. Vai bola pro Bruno Fernandes. Tentou abrir espaço. Rolou pro Casemiro. Bono. Bono, bono. Tirou nota 10 no último jogo da Premier League, aliás, da Champions League. E agora já começa fazendo milagre. Cortou, mandou pra área. Tira aí, mano. Deu no pé. Salva Diego Carlos. O brasileiro zagueiro do Aston Villa salva essa bola em cima da linha. Bola volta com os Diabos Vermelhos. A gente pressionando aqui com o Krakenel. Vamos chegar junto, moleque. Quase que eu erro o carrinho e tomo um vermelho. Aí o BF. Bruno Fernandes. Cara, ninguém vai chegar nele. Vai ficar só olhando. Bola pro Antony Bono. Bono, bono, bono. Muito bueno. Vamos lá, cara, pro contra-ataque. A time volta a jogada e mata, né, velho? A gente aparece ali pra criar a jogada, mas não tá dando. Volta lá na defesa. O Aston Villa não quer ganhar. O Aston Villa quer segurar o 0x0. A gente tem que subir na tabela, mano. Será que os caras não sabem disso? Vai, meu garoto. Já toca ali. Bola tocada no Antony. Outro chute do brasileiro. Outra defesa do Bono. Vai botando o atacante Brazuca no bolso. Vai, mano. Tô contigo. Aparece. Nossa, vai tomar vermelho. Vai tomar vermelho. Juizão sequer vai dar amarelo. Quer valer quanto? Ah, chegou na maldade, mano. O juiz deu amarelo pro Antony. Vamos, 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 garoto. Mais uma de pivôzinha aí do Krakenel. Apareceu. Distribui. Bota pra correr, time. Vamos sair pro jogo. Ah, já errou tudo, velho. Já voltaram a jogada lá no meio. Vai ter mais um ataque. Capricha. Aparece, garoto. Vamos lá, garoto. Vamos lá, garoto. Faz uma graça. Corte ali. Seguiu pra gente. Botou na frente. Posição legal, hein. Ah, ele acabou, mano. A bola tá lá no ataque. Não foi impedimento. Bandeirinha não levantou. Recupera, garoto. Vamos acelerar esse lance. Krakenel. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai pra frente. Agora, no capricho. Meteu na área. A defesa tirou, velho. Não acredito. Vai mais uma. Volta aí, Aston Villa. Vamos lá buscar o jogo, porque o time não quer ir pro jogo. Vai carregando essa. Quem tá passando ali, mano? Quem tá passando? Vai, garoto. Vai, garoto. Só ajeita. Tem passagem. Ele vai carregando. Cadê os caras, mano? Cadê os caras? Toma ali. Bola. Passei. Botou na frente. Na cara do goleiro. So catch me, eu não sonho. É gol. Do Aston Villa. Crackenel. Krakenel. Vai batendo o United numa arrancada espetacular do garoto. Buscou ela na intermediária da nossa defesa. Veio trazendo, tabelando. Pediu, recebeu na cara do gol. E tocou na saída do goleiraço do United. Vamos, Crackenel. O garoto mete um a zero. E agora o United vai por tudo ou nada, hein, mano? Os caras vão se mandar aí pro ataque. Quem sabe a gente dá sorte no contra-ataque. E vem o Bruno Fernandes. Tem que se defender como nunca. Até o Crackenel voltando aqui, ó. Na intermediária pra ajudar na marcação. Se rolar, a gente marca. Tem que voltar a jogar dos caras. Vamos lá, Crack. Chega junto. Recupera. Ah, valeu. Já valeu. Já deu bom. Distribui. Nossa, mano. Ih, vai tomar cartão, hein. Pegou o Sané em cheia, velho. Um minuto de acréscimo a mais, hein. Tá terminando o jogo. Vai lá, Crackenel. Segura aqui na frente. Não deixa eles pegarem, não. Fim de papo. Deu o Aston Villa. Deu o gol do moleque no nível ultimate. A gente sobra. Tá ficando difícil. Tá, mas aí que fica divertido. É isso, ó. Prêmio de Crack do jogo e mais três pontinhos aí pros nossos objetivos. Ih, convocado! Cara, a gente foi convocado pela seleção, mano. Seleção brasileira ou inglesa? A galera tava na dúvida. Mas não, mano. A gente tá sendo convocado pra seleção inglesa, que o moleque tem dupla nacionalidade. Ele é filho de pai brasileiro e mãe inglesa. Mas como o Brasil não tá ainda disponível aqui, em breve vai tá, né, nos patches que a gente vai trazer aí pra vocês. Mas agora é seleção inglesa. Olha que maneiro. Vamos melhorar aqui, mano. Finalização pra chegar a fulminante. De cabeçada é muito interessante em bola aérea e também cobrança de falta pra gente ir melhorando. Já paramos aí com 82 de desenvolvimento. E no primeiro link da descrição você adquire os melhores patches e option files do mercado 100% atualizados. E obviamente nesse link aí também, ó, tem o patch e o EAFC 25. Tem o patch pra PES 2021, tem pra 2017, 2013 pra EAFC 24. E, cara, os option files pra galera dos consoles. E também o jogo original EAFC 25, tanto a versão Ultimate quanto a versão Standard. Tamo junto, clica aí e, ó, um dos links na tela pra você assistir o próximo episódio ou o próximo vídeo aí do canal. Tamo junto, é nóis. Vire membro pra ter acesso antecipado também a todos os próximos vídeos dessa série. Valeu, rapaziada. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.